2018 está chegando ao fim, muita gente comentou sobre empregos e cargos e faculdade, que curso fazer e tudo mais, e eu fiquei pensando o seguinte, quando a gente é pequeno as pessoas perguntam, o que você quer ser quando crescer? Queria ser modelo né, uma realidade que não dá pra ser mais agora. Eu queria ser atriz, mas aí a realidade bate a porta e quando chega o momento de você escolher uma carreira, fazer uma faculdade, não é bem um sonho que você leva em conta. O que você levou em conta Nica? O principal fator de decisão é se você vai conseguir ter um emprego, se você vai conseguir ser bem remunerado, se vai dar pra você se sustentar, sustentar sua família e a gente acaba deixando um pouco aqueles sonhos mais mirabolantes de lado. A gente quer mais segurança no caso, não é? É. E é por isso que nesse vídeo nós vamos trazer pra vocês os três principais cargos com maior aumento salarial previsto para 2019. Esse vídeo foi feito pra você. Se liga aí. Resuminho básico de por que tá tendo tanta preocupação com a questão de empregos e salários. Nos últimos três anos pelo menos, nós passamos por uma crise econômica que foi a mais grave do Brasil desde, sei lá. Então, o que acabou acontecendo? Muito desemprego. Pra quem não perdeu o emprego, os salários foram abaixando. Muitas empresas engavetaram projetos, demitiram terceiros. As formas, também, de você contratar a pessoa, o direito dos trabalhadores mudou e algumas pessoas que foram demitidas, elas foram readmitidas em outros cargos com salários menores e com grande capacitação, porque essas pessoas já estavam no mercado. Então, isso trouxe uma instabilidade muito grande pras pessoas quanto a vou ter um emprego no ano que vem, vou conseguir ganhar bem no ano que vem. Como vai ser 2019, enquanto carreira, profissões e cursos profissionalizantes? E a boa notícia é que as coisas estão melhorando e as empresas estão voltando a contratar. Inclusive, o Quero Bolsa está contratando e a gente vai deixar o link pra você anexar o seu currículo aqui na descrição do vídeo, beleza? Verdade, Nicole. Várias empresas já estão desengavetando seus projetos e, por isso, é super importante você se preparar pro mercado do ano que vem. Vou pegar uma colinha aqui pra falar o nome da empresa que fez um guia salarial de 2019 e foi desse guia que a gente tirou as três principais carreiras que terão super aumento de salário. É uma consultoria de recursos humanos e o nome é Robert Ralf. A gente vai deixar o link também pro estudo deles aqui na descrição pra vocês olharem todas as carreiras, tá bom? Então, gente, só pra constar. Essa consultoria, ela separa as carreiras em três segmentos, que são tecnologia, engenharia e vendas e marketing. Aí, de tecnologia, a carreira com o maior aumento salarial previsto pra 2019 é desenvolvedor mobile. Sabe o que é um desenvolvedor mobile, Nica? Seria de aplicativos ou não? Exatamente. Desenvolvedor de aplicativos para celular. E aí não é só desenvolver, mas também fazer suporte, ajustar, melhorar e faz todo sentido, né? Sim. E aqui na Quera a gente tem um aplicativo e temos pessoas que trabalham em cima disso, não é mesmo? É. E se for ver como que é recente, a gente é uma empresa que já está na internet e que é totalmente online, mas a gente até ano passado não tinha aplicativo. E agora a gente fez um aplicativo e várias outras empresas estão desenvolvendo seus aplicativos também, porque todo mundo agora usa no celular, né? É, facilita. Nicole, dá aqui a notícia pra quem está trabalhando com desenvolvimento de aplicativo de celular. Gente, o salário previsto é de seis mil reais a treze mil reais. 2019 já pode começar aí muito bem, né? Imagina você conseguir um emprego de três mil reais? Seria meu sonho. Para a área de engenharia, o cargo com maior aumento previsto é gerente de planta. Você sabe o que é um gerente de planta, Nicole? Não, querida. Pior que eu não sei. Nem eu, porque é muito específico, mas eu tenho a colinha aqui. Dentro da engenharia, o cargo que tem maior previsão de aumento é o de gerente de planta, que atua na área industrial. Isso quer dizer que a tendência à área industrial voltar a crescer. O gerente de planta gerencia equipe de produção logística, segurança, qualidade, com foco em resultado e redução de custos. Ah, faz todo sentido, né? Faz mesmo. E qual que é o salário previsto, Nica? Tê, 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 tê. Gente, o salário previsto é de 12 mil a 22 mil. Um pouquinho a coisa aqui, ó. Lembrando que esse já é um cargo mais sênior, depende que a pessoa tenha um pouco mais de experiência, mas se você é engenheiro e já trabalha nessa área, dá pra você se especializar em gestão de planta. E por último, o cargo em vendas e marketing com maior aumento salarial para o ano que vem, é de coordenador de marketing digital. Estamos aí nessa área. Isso tudo, se você vai olhar, faz todo sentido, né? A tecnologia aumenta, você começa a ter que trabalhar com aplicativos e daí a sua influência dentro da área digital aumenta também. E aí os salários e criam empregos. E, Nicole, o que faz um coordenador de marketing digital? Estratégia de mídias sociais. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. São as coisas que eu cuido, gente. Isso aí, ó, Nicole, tá vendo? Foco na meta. E qual é o salário previsto? Gente, o salário previsto é de 6 mil e 800 a 10 mil e 500. Então, gente, se vocês estão em um momento de pensar que carreira eu vou seguir, ou em que que eu vou investir, ou seja que já é formado em engenharia, por exemplo, ou em ADS, alguma área da tecnologia, e quer saber onde você pode focar que tem mercado, que tem salários aumentando, essas três áreas estão bombando, segundo a consultoria Robert Hall. Galera, essas foram apenas três áreas que a gente citou aqui, mas ano que vem pode abrir aqui, ó, um leque enorme pra você. Ah, e além dessas três áreas, no estudo completo aqui, vamos deixar na descrição, tem várias outras áreas que também tem aumento salarial. Então, não deixe de baixar no seu computador, no seu celular e dar uma olhada no estudo inteiro, porque vai que a área que você já está atuando também tem previsão de aumento, né? Verdade, fica bem informado, estuda o que você já está trabalhando ou pretende trabalhar, né? E se você quer se especializar ou fazer uma faculdade, está pensando em mudar de área, ainda tem o Quero Bolsa pra ajudar, né? Pessoal, não deixe de se inscrever no canal e ativar o nosso sininho. Manda esse vídeo pra aquele seu colega, aquele seu amigo, pro seu pai, pro seu primo, que está pensando no que fazer da carreira ou que quer fazer uma faculdade, quer fazer um curso e não sabe pra que área seguir, você pode ajudar ele ou ela. A gente se vê na próxima. Se liga aí! Beijo!